Muito saboroso esse caldo e muito fácil de fazer também. Agora vamos acompanhar mais uma das receitas de risotos apresentadas na Cozinha Show da Emater. A receita que eu vou apresentar hoje é uma receita de risoto de moranga. Ela faz parte das receitas da Cozinha Show da Emater na Expo Direto Cotrijal 2024. Para começar vamos refogar uma cebola grande em 4 colheres de manteiga. A receita de risoto de moranga. Depois de bem refogada a cebola vamos adicionar a carne picada em cubinhos pequenos. Vamos adicionar um pouco de sal. E agora adicionamos a moranga picada em cubos pequenos. Agora esta moranga precisa cozinhar até amolecer. Se for necessário podemos adicionar um pouco de caldo para o cozimento. Cozinhe a moranga até amolecer e se for preciso adicione um pouco mais de caldo. Quando a moranga estiver completamente desmanchada adicionamos o arroz. E vamos adicionando o caldo aos poucos. Mexendo sempre. Mexendo sempre. Música Música Quando o arroz estiver no ponto, vamos desligar e acrescentar 100 gramas de requeijão. Música Música Agora o nosso risoto está pronto. Vamos servir e ele pode ser finalizado com pimenta, um pouco de salsinha, temperinho verde e queijo ralado. Música E está pronto o nosso delicioso risoto de moranga. Música Música Música